Hoje a gente apresenta para vocês a incrível história da norte-americana Cynthia Stafford, que ficou conhecida mundialmente por ter aplicado a lei da atração e conseguido ganhar na loteria o incrível prêmio no valor de 112 milhões de dólares. Antes de a gente explicar como ela fez tudo isso, a gente já pede que você nos ajude com a divulgação do nosso canal clicando no gostei e no like logo aqui embaixo. Se você quer receber todas as notificações de vídeos novos aqui no canal, é só se inscrever e, claro, ativar o sininho. Antes de ser milionária, Cynthia Stafford foi alguém igual a você. Sempre acreditou no poder da mente, na lei da atração, leu vários livros e textos, mas até 2007 ela não tinha conseguido manifestar grandes resultados. Cynthia Stafford decidiu que queria ganhar 112 milhões de dólares. Ela criou uma meta porque isso ajuda você a criar na sua mente algo palpável. Para alcançar a meta dos 112 milhões de dólares, Cynthia preferiu usar os conselhos de Joseph Murphy no livro O Poder do Subconsciente. Ela escreveu o número 112 milhões de dólares centenas de vezes, talvez milhares de vezes. Ela fez com que a meta estivesse sempre presente em sua vida. Cynthia ainda meditou este número 112 milhões de dólares e, o mais importante, no processo de atração. Ela visualizou como seria sua vida depois de ganhar o prêmio na loteria. Ela fez questão de escrever tudo em detalhes, como seria sua nova casa e o carro dos seus sonhos. Cynthia Stafford não pensou somente em si, mas também nas instituições de caridade que ela iria ajudar. Stafford revisava essas visualizações todos os dias e não deixava de focar na sua lista de desejos. O esforço de Cynthia deu resultado em apenas quatro meses. Depois de quatro meses visualizando se ganhar na loteria e o que ela faria com esta bolada de dinheiro, Stafford ganhou no California Mega Millions no mês de maio de 2007. Sabe qual foi o valor do prêmio? 112 milhões de dólares, conforme ela tinha imaginado. Cynthia Stafford acreditou que a chave do sucesso era escrever o que queria e visualizar como o mundo dela seria se ela já tivesse recebido o dinheiro. Ela pôs em prática o que Joseph Murphy ensina em seus livros. Viva no ambiente do seu desejo e seu pensamento e sentimento irão logo se manifestar. Imaginar como seria sua vida com aquilo que deseja a tal ponto que você tenha a sensação que aquilo é verdade e você se sinta bem com isso. Depois que ganhou os 112 milhões de dólares, Cynthia Stafford deu muito do dinheiro que recebeu. Ela doou um milhão de dólares para um programa de artes infantil do Geffen Playhouse. Ela se tornou uma das maiores filantropas da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Se você também quer ganhar na loteria, na Mega Sena, na Loto Fácil, a lei da atração pode agir em seu favor. Basta você seguir estes passos que Cynthia Stafford seguiu. E o mais importante, acreditar que é possível. Nós temos um curso dedicado à atração de dinheiro com o poder da mente, que é o método alfa para atrair dinheiro. Se você quer sonhar com os números da loteria, basta clicar no primeiro link da descrição deste vídeo. Se você gostou, então por favor clique no gostei e compartilhe com quem precisa de ajuda para resolver os problemas financeiros com a lei da atração. Este é o canal TV Lei da Atração todas as semanas com um conteúdo especial para te ajudar a ativar a força do seu pensamento. E aí O que é o canal TV Lei da Atração todas as semanas com um conteúdo especial